Meu Deus, como é que você viu tudo isso? Ah, meu amor, não existe mistério entre o céu e a terra e a Agnes e Holanda e seu fiel companheiro, o zoião! Não, peraí, quer dizer que você fica espionando nós aqui, nossas intimidades com isso daí? Sanderson, já vi cada coisa, Sanderson, que eu nem te conto. Aliás, você foi a decepção, né, Sanderson? Eu, francamente, Marcelo Médici, tantos anos da expectativa, jurava que ia encontrar um gavião da fiel, fui ver o quê? Um filhote canarinho, o que é isso? Tá sofrida, tá sofrida! Peraí, eu não tô entendendo nada, você viu o bolo do Alejandro e a velhinha do Sanderson? Gente, 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 por favor, vão embora. Gente, vão embora daqui, pelo amor de Deus. Tá, eu confesso, eu confesso. Eu vou fazer uma festa, uma grande festa, o maior evento que o Meyer já viu. La Norte Cubana! Amiga! 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 Ai, adoro festa com esse povo colorido! Eu amo, amo, amo! Esse povo colorido é muito divertido, sou criativo, meu Deus do céu. Olha, eu vou dar de você de presente, assim, a minha presença VIP vai dar um certo status na sua festa, viu, querido? Melhor notícia não há. Eu vou dormir tranquilão, aquele barulho, aquela gritação, aquela ferversão toda. Ó, eu ronco, mas se eu roncar, tu aumenta o volume que eu durmo melhor ainda. É só um minutinho agora, Alexandre, nós temos um problema, tá ligado? Agora você tem um problema, eu tenho que ir com um problema desde a hora que vocês chegaram aqui, querido. Não, não, não. Mas é sério, o que tá acontecendo é o seguinte, lembra que eu te falei que a van quebrou e eu chamei a rapaziada pra assistir o jogo aqui também, entendeu? Agora a festa está completa, gente! Não vai ter só moda na festa! Ai, que maravilha! É a peranha mesmo! Até já vi! Vai chegar todo mundo, vai ter gente bonita, feia, simpática, exótica, vai ser democrática, vai ser bem... Olha, Leandro, desce a cervejada que vai pintar a macharada! Uou!